Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando os nossos trabalhos de hoje, dia 26 do 2. Estamos iniciando o nosso boletim informativo do Auxílio Emergencial e Bolsa Família. Pois é, gente, nós temos novidades importantes para aqueles que precisam saber sobre o Auxílio Emergencial, sobre o Bolsa Família, quem é mãe-chefe de família, que precisa saber quando começa o pagamento do Auxílio Emergencial, agora em 2021, qual será o valor, quantas parcelas teremos, o que aconteceu em relação à votação que estava prevista para ontem, dia 25 do 2. Roberto, explica para mim. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Tudo. Eu preciso que você fique comigo até o final e, sobretudo, olha só, assista o vídeo até o final. Assista o vídeo. Aqui a gente trata com a verdade. Quem me segue aqui, temos quase 700 mil inscritos. Sabe que eu trago a fonte, trago a matéria, trago a entrevista. Aqui o nosso conteúdo é completo e um conteúdo fundamentado. Então, espero que você fique até o final e entenda, de fato, o que está acontecendo com o Auxílio Emergencial. Roberto, vai precisar fazer novo cadastro? Não teremos mais o auxílio? Calma, eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Tem fala do Bolsonaro, vocês sabem, de quinta-feira ele faz live. E nós temos aqui, com exclusividade, e vou trazer informações importantes sobre as declarações que o Bolsonaro fez ontem. Você sabia? Tem declarações e ele traz revelações para a sociedade em relação ao auxílio emergencial. Valores? Datas? É, vou trazer para vocês aqui também. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também falou ontem. Final da tarde para a noite, choveu de informações e agora, logo nesse primeiro horário, nós vamos compartilhar todas essas informações com vocês. Tá bom? Você que é novo por aqui, você que é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão. Venha, se inscreva no nosso canal, vamos fazer parte da nossa comunidade. Se tiver vermelho é porque você não está inscrito ainda. Então clique nele e se inscreva no meu canal. Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Rumo a 700 mil inscritos, nos ajude a valorizar esse canal e a levar conteúdo relevante para as pessoas. Tá bom? Vamos lá, gente. Uma ótima sexta-feira para você, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, com toda sorte de bênçãos e tudo o que você quiser possa prosperar, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, essa fase vai passar. Tá bom? Vamos lá, gente. Antes de eu fazer um resumo do auxílio emergencial nessas peculiaridades de cadastro, bolsa família, mãe-chefe de família, eu vou trazer primeiro o que está acontecendo em relação à votação, em relação ao Congresso. Olha só, PEC emergencial é adiada e provoca novo atraso no auxílio emergencial. Então eu começo dizendo para você o seguinte, novo atraso. Muita gente me encaminhou mensagem lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, pode me seguir, conteúdo interessante, relevante. Procure Roberto Conceição, você me acha fácil lá no Instagram, tá? Então assim, muita gente falou, Roberto, não vai ter mais o auxílio emergencial? Calma, calma, a votação foi adiada da PEC emergencial e provoca novo atraso do auxílio, tá? Sem consenso sobre o fim dos pisos para educação e saúde, Senado adia para terça-feira a discussão da PEC emergencial. A intenção é votar o texto na quarta-feira. Eu tenho a matéria completa aqui, mas eu vou fazer um resumo para vocês. O que está acontecendo? O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, colocou uma cláusula, pediu para colocar uma condição, em que o governo entregaria o auxílio emergencial, mas não iria respeitar o piso mínimo de investimento na educação e na saúde. Isso deu um voar danado e aí o texto está sendo reanalisado e essa discussão não teve condições, portanto, de ser votada ontem. Esse texto vai voltar a ser discutido na próxima terça-feira e a intenção do senador, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é que na quarta-feira, quarta-feira, seja a votação, ok? Então discute na terça e vota na quarta. Bom, e aí como que vai ficar? Qual vai ser a data? Qual vai ser o valor? O auxílio emergencial, gente, vai acontecer agora em março. Vai acontecer em março. Daqui a pouco eu vou soltar o vídeo do Bolsonaro, que ele vai falar quantas parcelas e o valor, viu? Quantas parcelas e o valor. Inclusive, quando vai começar o pagamento. O Bolsonaro falou ontem. Se você não acompanhou, espera aí que eu vou soltar para você, tá? Então eu vou soltar o Bolsonaro já já, em seguida eu vou soltar o Rodrigo Pacheco. Então o auxílio emergencial não acabou, vai continuar. Não vai precisar fazer novo cadastro. O pessoal está recebendo vários e-mails, MSN, MSS, mensagem de texto. Está recebendo links. Não clique em nada, não tem que fazer novo cadastro. O que nós vamos ter é uma nova análise do cadastro que já existe. Isso sim, como toda parcela tem análise, vai ter uma nova análise, tá? É Bolsa Família, vai continuar recebendo o auxílio emergencial. Daqui a pouco eu vou colocar a confirmação para vocês. Quem é Bolsa Família? Mãe-chefe de família deve continuar recebendo as duas cotas. Duas cotas, ok? Então, fique agora com o presidente Bolsonaro, ok? E em seguida eu vou colocar o vídeo do Rodrigo Pacheco, ok? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e nos ajude a levar esse conteúdo para milhões de brasileiros. Fique agora com o vídeo importante do presidente da República falando sobre o auxílio emergencial. Eu estive hoje com o Paulo Guedes a princípio que deve ser feito. A partir de março, por quatro meses, é R$ 250,00 de auxílio emergencial. Então, é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda com, em especial, com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza do que nós acertarmos, vai ser em conjunto, vai ser só eu, equipe econômica, vai ser junto com o Legislativo também, na ponta da linha, aquilo seja honrado por todos nós, porque a nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Então, é mais quatro meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer. A gente espera, no final desses quatro meses, ter uma nova proposta para o Bolsa Família. Como é que vai ser o Bolsa Família a partir de julho? Essa que é a nossa intenção e trabalhamos nesse propósito. Um impasse em torno da PEC emergencial, que trata principalmente a questão do auxílio emergencial. Você teve uma reunião de líderes hoje e muitos líderes têm falado, principalmente o impasse por conta da questão dos mínimos, de investimento em saúde e educação. Como está essa situação, previsão de votação, como está essa negociação? Bom, primeiro que o auxílio emergencial é algo realmente muito importante, tido pelo Senado, pela Câmara, pelo Governo Federal como necessário. Acho que isso já está definido, que nós devemos ter mesmo o auxílio emergencial, num formato ainda e num valor e tempo de duração que será decidido pelo Governo Federal. E há uma necessidade do Senado Federal e da Câmara apresentarem o que se chama do protocolo fiscal, de uma situação que demonstra a responsabilidade fiscal do país. A questão da desvinculação e da unificação de mínimos da saúde e da educação teve reações das mais diversas, inclusive por parte de senadores e líderes partidários. E a melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras questões da proposta de emenda da Constituição é submetê-la ao Plenário do Senado para que democrática e majoritariamente decida se deve ser mantido, se deve ser retirado. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós decidimos em relação à PEC, a proposta da sua pergunta, a PEC emergencial 186 de 2019, de relatoria do senador Márcio Bittar, é que, pautada para hoje, será lido o parecer. Após lido o parecer, será iniciada a discussão da matéria. Nós não votaremos na data de hoje a proposta de emenda da Constituição, permitindo que os senadores possam discutir e sugerir, eventualmente, alterações que podem ser acolhidas pelo relator. A oportunidade de destaques também ficou para a próxima semana e estará mantido na pauta de terça e quarta-feira a proposta de emenda da Constituição 186, terça para continuar a discussão e quarta, aí sim, para a deliberação e para a votação. Quero acreditar nos dois turnos de votação da proposta de emenda da Constituição. E os institutos nela contidos serão decididos pela maioria do Plenário. Presidente, ainda na reunião dos lindos, foi decidido e foi executado na parte-feira, como o senhor bem mencionou, o governo quer começar a pagar o auxílio em março, só que só vai encaminhar a proposta de auxílio emergencial após a aprovação das duas casas. E esse adiamento não coloca em risco a aprovação do Congresso ainda no mês de março? Não é necessariamente um adiamento, Renato. É, na verdade, o cronograma de uma proposta de emenda à Constituição. Uma proposta de emenda à Constituição que está realmente desde 2019 na Casa, não houve um ambiente em 2020 para votá-la. Nós, então, ao assumirmos o Senado, a Presidência, decidimos estabelecer isso como uma prioridade, até em razão das conversas que tivemos com o ministro Paulo Guedes, da importância para o auxílio de se ter uma demonstração de responsabilidade fiscal no Brasil. E é esse o nosso sentimento, de sermos, repito, colaborativos com o governo federal, com o Ministério da Economia, com o trabalho do ministro Paulo Guedes. Por isso, pautamos a PEC. E, na verdade, há um cronograma que precisa ser seguido, que há boa vontade de todos os líderes de ter agilidade nisso, justamente para viabilizar o auxílio emergencial. Mas, já que nós não tivemos o trabalho das comissões permanentes da Casa, isso está indo direto para o plenário, esse cronograma de leitura do parecer, de tempo para discussão e de votação na sessão de quarta-feira, é o tempo mais curto que nós enxergamos para poder compatibilizar a importância de se votar a PEC com a necessidade também de amadurecê-la dentro do debate no plenário do Senado. Quando o senhor acha que começam os pagamentos do auxílio emergencial? Essa é uma resposta que também nós todos queremos o mais brevemente possível e sermos colaborativos com a possibilidade de ser o quanto antes, mas isso também é um cronograma que precisa ser estabelecido pela equipe econômica e nós vamos ajudar a estabelecê-lo oportunamente. Você tem vários líderes falando de reduzir o tempo só ao auxílio e à calamidade pública. O senhor vê mais consenso nesse sentido de fatiamento? Na verdade, o que eu vi foi uma grande reação à questão da desvinculação, dos mínimos de educação e dos mínimos de saúde, mas há aspectos remanescentes do parecer do Senador Márcio Bittar que não houve tanta polêmica. Então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar a leitura do parecer pelo Senador Márcio Bittar, haverá discussões pelos líderes partidários, pelos senadores e senadoras e aí nós vamos ter o resultado disso muito em breve com a votação de quarta-feira.